Vamos que vamos, hein? Ah, moleque! Esse é moda, menino! Isso é Bruno e Deus! É, eu vou levantar! Vamos lá! Tem gente pedindo dinheiro e fama Uma casa na praia, um carro, uma lancha Tem gente pedindo umas duas fazendas Lotadas de gado Ganhar sozinho o prêmio da Mega acumulado Eu não vou mentir Que também já perdi que não sonhe em ganhar um pouquinho disso Admito, só até perceber Que somando tudo isso Não vale o sorriso dela Eu não quero pedir dinheiro, não, não Nem a fama do mundo inteiro Prefiro ser o milionário dos abraços dela Enriquecer colecionando os beijos dela Eu não quero pedir dinheiro, não, não Nem a fama do mundo inteiro Prefiro ser o milionário dos abraços dela Enriquecer colecionando os beijos dela Hoje eu só tô pedindo ela Ô Bruno! Oi! Isso é uma canção Não, isso é uma poesia Ah, moleque! Milionário é o nome dela! Eu não vou mentir, que também já pedi que não sonhe em ganhar um pouquinho disso Admito, só até perceber que somando tudo isso não vale o sorriso dela Eu não quero pedir dinheiro, não, não, nem a fama do mundo inteiro Prefiro ser o milionário dos abraços dela, enriquecer colecionando os beijos dela Eu não quero pedir dinheiro, não, não, nem a fama do mundo inteiro Prefiro ser o milionário dos abraços dela, enriquecer colecionando os beijos dela Eu não quero pedir dinheiro, não, não, nem a fama do mundo inteiro Prefiro ser o milionário dos abraços dela, enriquecer colecionando os beijos dela Hoje eu só tô pedindo ela Hoje eu só tô pedindo ela